Hoje em São Paulo existem mais de 20 grupos organizados de ciclismo e a maioria deles nasceu na década de 90 dentro do Night Bikers Club do Brasil. Um dos grupos mais numerosos é o Olavo Bikers, que sai aos domingos do bairro de Pinheiros. Às vezes mais de 250 ciclistas se juntam. O ciclismo, você tem muito companheirismo e com o decorrer do tempo, esse companheirismo vira amizade. Então, isso aqui é um grupo de amigos, é enorme, muito bacana. Mas hoje o passeio é diferente. Nós vamos acompanhar o Tony Galli para uma exposição. Minha homenagem é a Renata Falzoni. O Tony é hoje um ciclista, mas na juventude já foi atleta e representou o Brasil no Pan-Americano em marcha atlética. Nas horas vagas, era um aqua louco. Além disso, sempre foi um grande artista. O tema é o ciclista. Foi pintado em 1986, uma época em que eu desenvolvi o tema de anatomia e fiz uma série ligada a vários esportes. O ônibus avança no sinal vermelho, na cara dura. Ô Tony, e essa convivência no trânsito, como que é? A gente vai se educando e vai educando o motorista. Dá uma troca. Fazer exercício físico é fundamental para manter a saúde. E pedalar, uma solução. Chegamos à FAAP para a exposição Marcas do Expressionismo. Cerca de 60 obras de artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil, do início ou meados do século XX. Esse trabalho, especificamente, foi pintado em 86. Na época, eu estava muito ativo no mercado de arte. Foi uma época em que eu fiz muitas exposições, tanto no Brasil como no exterior. Fiz exposições na França, fiz exposição na Itália. Quando eu recebi o convite da FAAP, eu não imaginava que tipo de trabalho estava aqui. Fiquei muito satisfeito em ver que era um ciclista que, na época, eu não fazia ciclismo como meu esporte principal. Fazia outras coisas. Fazia atletismo. Era um trabalho que eu curtia muito, que eu fazia, expressava muito, mas que não tinha mercado. Quando eu vim para a abertura da exposição, que foi esse convite para a abertura, eu já me emocionei aí, principalmente, por estar fazendo parte de um momento em que me coloca entre grandes nomes e grandes representantes do expressionismo. Eu acho que isso foi o fator que mais me emocionou. De repente, de uma certa maneira, o meu trabalho está aí registrado dentro da história do expressionismo no Brasil. Eu acho que isso foi o fator que mais me emocionou.